Carro Vendez, agora aqui no binário do Inílio Número 1000, porque eu estou na Melvilha Automóveis, quer fazer um grande negócio, quer trocar de carro, mas está apertado, está sem dinheiro, então vem para a Melvilha Automóveis, aqui tem veículos com parcelamento na nota promissória, isto mesmo, carro com parcelamento na nota promissória, olha só a primeira oferta, eu dei para você, aqui na Melvilha Automóveis, este voyage trend, este 1.0 ele é completo, também calçado de pneus, o ano é 2011, neste você vai dar uma entrada, que pode ser o seu serviço novo na troca, e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa, manda mensagem pelo WhatsApp que está na sua tela agora, não perde a oportunidade, mais uma super oferta, se durante será Picasso, este é o ponto 6, ele é completo, 2010 é o ano, está muito bonito, neste você vai dar uma entrada, e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa, é a Melvilha Automóveis, no binário do Indigo número 1000, com as melhores ofertas para você, para fechar, nós preparamos para você, este Renault Sandero Express 1, este é o ponto 6, ele é completo, está no GNV, o ano é 2013, neste você vai dar uma entrada, e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa, então quer trocar de carro, e está apertado, está sem dinheiro, vem para cá, vem para a Melvilha Automóveis, que tem as melhores ofertas, esperando por você!